Olá, peregrinos e membros da Tenda do Necromante. Como é a vida? Se estivéssemos na Europa, seríamos um canal para discutir Bíblia e seríamos avaliados como um canal que discute Bíblia. Mas o cristianismo no Brasil é uma loucura, é uma sandice e uma insanidade completa. Então, nós estamos discutindo Bíblia e nos incomodam como se estivéssemos discutindo doutrina, a verdade, a revelação. Porque, na cabeça dessas pessoas tadinhas, aviltadas, humilhadas e manipuladas nesse cristianismo horroroso do Brasil, a Bíblia é a palavra de Deus. Coitados! Não sabem nada nem de cristianismo, nem da própria fé que carregam. E acham que sabem alguma coisa de Bíblia. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Tchau, tchau!